Pense numa carta de um baralho. Foi essa aqui? Tudo bem, é provável que eu tenha errado a carta que você acabou de pensar, mas há uma chance que eu tenha acertado a carta de uma a cada 52 pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui agora. Olha só que coisa! Matemática! Afinal de contas, existem 52 cartas num baralho comum como esse aqui. Agora, se você escolher uma sequência de um baralho inteiro, então qual seria a chance de eu acertar? A chance de eu acertar a sequência exata que você pensou de 52 cartas é de uma a cada 52 fatorial. Representado por 52, seguido por um ponto de exclamação. E, na prática, adivinhar isso é impossível, porque esse número é muito gigante e ninguém consegue entender o quão grande ele é. Fatoriais funcionam da seguinte forma. Por exemplo, 5 fatorial significa 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, o que equivale ao número 120. Já o 6 fatorial segue o mesmo raciocínio, e o 7 e assim vai indo. Ou seja, um número fatorial é a multiplicação de todos os números inteiros igual ou menor do que ele. Agora, voltando ao nosso exemplo do baralho, se um baralho padrão possui 52 cartas, na primeira carta que eu puxar, há uma chance em 52, para que essa seja a carta que você pensou. Na carta seguinte, há uma chance em 51, para que essa carta seja a que você pensou também. Depois, 50, e por aí vai até a última carta, na 52ª. E essa multiplicação pode ser representada pelo número 52 fatorial. Mas é difícil visualizar exatamente a dimensão do número 52 fatorial. Então, para isso, nós vamos ter que usar um pouco da nossa suspensão da descrença e fazer um delicioso experimento metal. Segura na minha mão e vamos nessa. Imagine que existe um computador que a cada segundo gera uma sequência de um baralho de 52 cartas. Então, para surgir uma ordem específica que você esteja pensando nesse computador, estatisticamente, você vai precisar esperar 52 fatorial segundos. O que equivale a um 8 seguido de 67 zeros. O que em notação científica é representado por 8 vezes 10 elevado a 67. Esse é um número muito grande. Certo, então agora vamos entender o que é necessário para esperar 52 fatorial segundos. Primeiro de tudo, espere 3 vezes 10 elevado a 13 segundos. O que dá 1 milhão de anos. As coisas já começam a ficar um pouco impraticáveis. Depois disso, você vai dar um passo. E aí, em seguida, espere mais 1 milhão de anos. E dê outro passo. E assim por diante. Então, considerando que um passo cobre meio metro, para dar uma volta na circunferência terrestre, você vai precisar dar 80 milhões de passos. Por aí. E a partir daí, toda vez que você der uma volta completa na circunferência da Terra, você vai se agachar, tirar uma colher de chá do bolso, e tirar um pouquinho de material que compõe a Terra. E aí, você come aquilo. Cuidado com a indigestão. E aí, então, você simplesmente continua esperando 1 milhão de anos, e dando um passo. E depois esperando mais 1 milhão, e dando outro passo. E aí, assim, continua a sua caminhada. E toda vez que você dá uma volta ao redor da Terra, você tira uma colher de chá, e come mais um pouquinho. Sempre a cada colherada, pegando novos átomos, que ainda não passaram pela sua boca. E, no momento, que nesse ritmo, sobre esse processo, você conseguir fazer com que todo o material, que compõe a Terra, passe pelo seu trato digestivo, você, então, resolve comemorar esse grande feito, botando um chapéu. Você merece, um guerreirinho. E aí, você continua esperando 1 milhão de anos, dando um passo, completando voltas, e botando chapéus na sua cabeça, até você ir criando uma pilha de chapéus, em que cada chapéu aumenta 1 centímetro à sua altura. E nesse ritmo, essa torre de chapéus, cresce até chegar ao sol. Mas, e aí, essa torre de chapéu, quando chega no sol, acaba te deixando meio entediado. Então, você começa a atirar esses chapéus no mesmo ritmo que os pôs. E, quando você acabar ficando sem chapéus, bote 20 centavos na sua conta bancária. Vai fazer sentido. Então, se você seguir depositando centavos na sua conta, cada vez que você cria uma pilha de chapéus que vai e volta do sol, em que cada chapéu é adicionado, cada vez que você come a terra inteira, em que cada colher de chá é posta na sua boca, cada vez que você dá uma volta completa na circunferência terrestre, em que cada passo é preciso esperar 1 milhão de anos. Então, nesse momento, quando você se tornar milionário, através desse método, nesse ritmo, você vai ter encontrado a sua sequência de cartas. vai ter se passado 52 fatorial segundos. É nessa hora que o cronômetro vai ter acabado de bater o zero. E, finalmente, teremos encontrado a precisa sequência de cartas que você, há tanto tempo atrás, imaginou. Se você ainda lembrar qual era. Então, no fim das contas, todo esse experimento mental nos mostra que estamos rodeados de grandezas matemáticas, das quais nós nem temos total consciência da sua magnitude. Pequenas ações como um simples embaralhar de cartas geram possibilidades quase infinitas nas nossas vidas. E está nas nossas mãos decidir o que nós vamos fazer com elas. e, com as nossas mãos, nós podemos enxergar o mundo ao invés de usar óculos. Agora, para saber como que isso pode fazer sentido, basta clicar bem aqui. E deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Esse vídeo é baseado em fatoriais. Se você chegou até aqui, nesse vídeo, do maior canal de ciência do Nordeste. E... Tchau! Tchau! Tchau!